E o número de estagiários no Brasil aumentou cerca de 13% em um ano, segundo o Centro de Integração Empresa-Escola. Esse crescimento se deve à retomada econômica pós-pandemia. Hoje, então, no nosso quadro Carteira Assinada, você vai conhecer histórias de estagiários que estão dando os primeiros passos na carreira e também o exemplo de quem começou numa vaga de estágio e hoje ocupa um cargo de chefia. A Júlia está no segundo ano do curso de Design de Moda. No estágio, ela consegue colocar em prática tudo aquilo que aprende em sala de aula utilizando este computador. A gente aprende muita técnica de estamparia na parte de design de superfície. Então, é uma área que eu gosto muito como pessoa e a gente aprende bastante na faculdade sobre isso. Nesta sala, no setor de criação de uma indústria têxtil de Joinville, ela encontrou a oportunidade que precisava para se desenvolver profissionalmente e ainda melhorar a renda da família. Eu comecei a trabalhar em estágio, porque eu sou carioca e lá não tem muita oportunidade de emprego, estágio. Então, quando eu me mudei para cá, eu consegui o primeiro estágio, fui aprendendo mais coisas, porque a gente aprende mais na prática. Então, o estágio está sendo ótimo para mim. Diferentemente da história da Júlia, muitos adolescentes e jovens que fazem parte de algum programa de estágio no Brasil são os únicos responsáveis pelo sustento da família. Uma pesquisa do Centro de Integração Empresa-Escola mostra que cerca de 11% dos estagiários no país pagam sozinhos todas as contas de casa. Esse índice é 5% maior do que o registrado antes da pandemia. Ainda de acordo com o CIE, aproximadamente 40% dos estagiários no país integram famílias das classes D e E, com renda mensal domiciliar de até R$ 3 mil. Uma projeção do Centro de Integração Empresa-Escola indica que no ano passado, o Brasil tinha mais de 800 mil estudantes que faziam estágio. Um crescimento de cerca de 13% em relação ao ano de 2021. Uma das justificativas para o aumento é o represamento de vagas pós-pandemia. A retomada das atividades econômicas também favoreceu a oferta de vagas de estágio. Mas, afinal, o que as empresas buscam quando decidem contratar um estagiário? As empresas hoje, elas buscam um profissional que tenha uma competência técnica, ou seja, seja bom ou boa naquilo que faz, mas que tenha também uma competência humana. A gente pode chamar de habilidades socioemocionais. E o que é isso? É o quanto você se relaciona bem com você mesmo, você está em paz com você mesmo, para a partir daí se relacionar bem com as outras pessoas. A dica inicial para quem está procurando um estágio é preparar um bom currículo. O meu currículo está bem escrito, está objetivo, está curto, está limpo. Então, você pode procurar alguns profissionais que entendem de currículo. Hoje em dia é fácil, você tem muito tutorial bacana na internet. E preparar o seu currículo de maneira adequada. A Ana Carolina já foi estagiária. A dedicação dela se transformou numa coincidência, no mínimo, curiosa. Hoje, ela é recrutadora na empresa onde trabalha e também seleciona estagiários. Quando eu estava terminando a minha faculdade, eu consegui ingressar na empresa, consegui encontrar esse estágio e veio de encontro justamente tanto para somar com o que eu estava aprendendo, vendo na parte teórica na faculdade. E, como eu falei, consegui ingressar justamente na minha profissão. Então, sem dúvida, foi uma das oportunidades mais incríveis, com certeza. Essa dica de como fazer o currículo ajuda muito. Um tutorial que você põe no busca ali na internet se torna muito mais fácil. A palavra é atitude. Você sentado esperando que a oportunidade venha a bater, não vai ter não. Você está já na faculdade, está se qualificando, tem muita gente que busca estágio dando o ensino médio, monta esse currículo sim, sai distribuindo, uma boa conversa, uma forma de se apresentar legal. E cada vez, as empresas de RH dizem que esses funcionários ficam menos tempo. Eu diria que aquela figura que a gente viu há pouco, né? Do estagiário que vai subindo de cargo, ela se torna mais rara. Mas para a empresa, tendo ele como aquele fiel que vai estar junto, vestindo camisa, isso também se torna algo de extrema importância para alguém que vai colaborar cada vez mais e crescer junto com a própria empresa.